Os últimos temporais têm caído com muita intensidade no estado e as autoridades sempre fazem alerta para os cuidados que se deve ter dentro de casa. Mas na rua os riscos podem ser ainda maiores. Os perigos são muitos, que vão desde alagamentos e até risco de descargas elétricas. Na semana passada, durante um forte temporal que caiu nos mangues, uma árvore foi arrancada pela raiz com a força dos ventos e o peso levou ao chão, poste bem na hora que o carro com sete pessoas passavam por uma rua. Três pessoas ficaram feridas e o resgate envolveu equipes do Corpo de Bombeiros e também da Energiza. Com relação aos alagamentos, a principal orientação é não tentar enfrentar a água e sempre manter a tranquilidade para agir de forma correta. A recomendação é evite seu lugar mais alto e também não se abrigar em um local alto, por exemplo, uma árvore, então você vai lá, vou ficar protegido aqui embaixo dessa árvore. Não, negativo, você está correndo mais risco, porque a árvore é um ponto mais alto, então vai cair ali e pela diferença de tensão você vai acabar sendo atingido e esse raio vai sofrer dano no seu corpo. Então a gente recomenda isso, é um local fechado para dentro do princípio da gaiola de fada e você estar protegido ali dessa descarga elétrica. É isso que a gente recomenda. Obrigado. Obrigado.